Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Mais um dia maravilhoso aqui com vocês, tá? Gratidão por vocês estarem aqui. O nosso tema de hoje é Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Você só vai pensar na pessoa, vai trazer a energia dela pra cá e juntos nós vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. E vem comigo aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Bom, opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Ok? Deu pra entender? Mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dela pra cá, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Só você mandar as suas perguntas depois que fizer o depósito você vai ser respondido no mesmo dia, tá? Muita gente tá confundindo isso aí tá querendo marcar horário. Horário é pra consulta não pra resposta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa, tá bom? mentaliza aí, tá? Traz a sua energia pra cá e vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Tá curioso? Tá curiosa? Eu tô curioso. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô pessoal de Portugal, pessoal do Japão, Alemanha, França, Uruguai, Paraguai, Venezuela. Muita gente participando do canal aqui, sabe? Pessoal do Brasil, Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, Nordeste inteiro, Belém, pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Gratidão, pessoal. Vocês são maravilhosos, tá? Mentaliza aí. Vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Os quatro montinhos estão feitos. Você acredita, gente, que tem gente que reclama? A pessoa ontem botou um comentário lá reclamando, ó. Mas o vídeo tá muito curto, meu amor. Se você quer alguma coisa, se você quer exigir alguma coisa, paga uma consulta. Deixa de ser carne de pescoço. Seu lugar não é aqui, não. Entendeu? Quer reclamar e está no lugar errado, tá? Aceite o que tá sendo dado. Retribua com a educação. Aprenda a ter gratidão pra você estar recebendo. Eita, meu Deus. Nem apanhando da vida a pessoa aprende, né, gente? Fazer o quê, né? Você não quer evoluir? Deixa ficar estacionado. Aqui eu falo na lata, hein, gente. Não mando recado, não. Tem gente em alguns canais que fica mimimi. Eu sou autêntico, entendeu? Tá bom, tá bom, tá ruim, tá ruim. Eu falo, seja pra quem for, tá bom? Não está contente, vou fazer que nem Cidade de Deus. Rala! Esse é o canal Enigma do Oriente. Brincadeira fora das partes. Vamos começar nossa tiragem de hoje, tá? Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Tá, pessoal? Mentaliza aí. Faça a sua escolha com calma. Não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. pra quem escolheu a opção da Santa Bárbara. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Opção número 1 da Santa Bárbara. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui, pessoal? Vamos lá, hein? Como anda o coração dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Gratidão a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Então, pessoal, presta atenção. Como anda o coração dessa pessoa aqui em relação a você? Bom, o coração dessa pessoa aqui é um coração que quando pensa em você, pensa numa nova oportunidade, ele vibra isso, esse coração, tá? Por quê? Porque vocês têm conexão de outras vidas. Isso mesmo. Vocês têm o elo de vidas passadas. Por isso esse ser humano perturba tanto a sua mente. Por isso que muitas vezes você não consegue esquecê-lo nem esquecê-la, tá? É uma pessoa que está completamente na sua mente 24 horas, tá? Do nada você pensa nela. E eu vejo o seguinte. Aqui, essa carta significa que o ciclo de vocês nessa vida não acabou. Ah, mas eu não quero mais. Tudo bem, você não quer mais, mas eu estou falando que o ciclo não acabou, tá? Ou cedo ou mais tarde vocês vão estar frente a frente pra conversar, pra tentar resolver algum tipo de obstáculo. A maioria das energias é isso. Ou cedo ou mais tarde você vai reencontrar essa pessoa, tá? Por que que eu vejo? Por que que eu falo isso? No coração dela ela sabe que tem um sentimento por você. Por mais que ela esteja com outra pessoa, esteja vivendo outra vida, essa pessoa e você, além do orgulho dela, no coração dela, ela sabe que você é dona do coração dela. Sabe que não vai arrumar ninguém como você. Entendeu? Por isso que essa pessoa se preocupa tanto com a sua vida. Por isso que essa pessoa sempre tá querendo saber o que você tá fazendo, sempre procura saber de você. É uma pessoa que ela fica te espionando, fica te vigiando, tá, pessoal? E eu vejo ela buscando um equilíbrio pra vida dela, só que não consegue, porque longe de você as coisas não dão certo, tá? E na linha do coração você está muito presente. Essa pessoa não consegue te esquecer, tá? É uma pessoa que você marca muito, tá? Marca muito a vida dela, marcou muito. E a família, né, que vocês conversavam, pensavam em ter, ou a família que vocês tiveram. Eu vejo aqui que essa pessoa, no fundo do coração dela, ela sempre quis e quer uma reconciliação com você. Entendeu? Querer não é poder, tá, gente? Eu estou falando o que ela quer, o que tá no coração dela. Eu vejo essa pessoa no coração também, ela tem muito desejo de estar com você, é uma pessoa que sabe que errou com você, e vejo ela realmente tendo emoções por você. Chega algumas datas que essa pessoa lembra demais de você, mas lembra com muito amor em determinadas datas. É como se ela sentisse um vazio, sentisse que falta alguma coisa na vida dela, tá? E ela sabe que é você, por mais que ela possa estar com outra pessoa, entendeu? Essa pessoa aqui, ela sabe que na verdade, na verdade, ela se separou de você foi por um impulso mental, entendeu? Foi por um ato sem pensar que não teve como voltar atrás, entendeu? Por isso que essa pessoa entende que um dia vai ter uma oportunidade ainda de conversar com você, ter um momento de conversar depois que a poeira baixar totalmente, tá? Entendam bem, gente? É uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, desconsidere, veja o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. Essa pessoa aqui no coração dela tem muito sentimento por você ainda, é uma pessoa que ela pensa demais em você, tem muitos sentimentos e isso traz para essa pessoa uma confusão mental. Porque tem pessoas aqui que já passaram tanto tempo e essa pessoa ainda sente isso. Não consegue se desligar, isso deixa ela louca, entendeu? Louca ou louco, né? É uma pessoa que eu vejo, ela vibrando muito uma insegurança quando eu penso em você. Por quê? Porque ela sabe que vocês não estão juntos por erro dela, por culpa dela. Mas a paixão você nunca pode tirar dessa pessoa. O que ela sente por você, você não consegue, entendeu? E nem vai conseguir tirar do coração dela. Essa pessoa que tem uma paixão, tem um sentimento por você, tá? e eu vejo que ela vai sempre esperar uma oportunidade e aqui fala que vocês ainda vão ter uma oportunidade. E eu acredito muito nas cartas, tá? Pode ter certeza. Da mesma forma que você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. Pode acreditar nisso, tá? Por algum motivo vocês não estão juntos, mas aí não é o jogo, né? O jogo não fala qual o motivo vocês não estão juntos. falo aqui pra você que na linha do coração essa pessoa tem amor por você, sofre por não estar com você também, sofre por esse afastamento, ela pode estar no meio de mil pessoas, gente, mas sente a sua falta. No coração dela ela sente a sua falta, tá? Qual o recado da espiritualidade pra você em relação a essa tiragem número um da Santa Bárbara? Aqui fala pra você expressar o seu amor se você gosta da pessoa, expressa o seu amor de alguma maneira, muitos vão ter oportunidade de se expressar pra essa pessoa. E aqui fala curando os problemas familiares. À medida que você cura, perdoa o que aconteceu, tá? Entre você e essa pessoa, você consegue vivenciar o amor mais pleno. Nem você tá sendo feliz depois dessa separação. Por quê? Porque vocês têm uma história de outras vidas que tem que ser vivida. E quando é interrompida essa história, a gente fica em débito com o universo, tá bom? Claro que não é uma tiragem que vai combinar com todo mundo. Por isso a importância de você fazer uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos as boas estarou e também baralho cigano. Temos a promoção de cinco perguntas aonde eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp. Preço simbólico, tá bom? Quero mandar louco para o pessoal aí do Recife, Goiás, Goiânia, pessoal aí de Mato Grosso do Sul, o pessoal de Juiz de Fora, Porto Alegre, pessoal de Chapecó também. Gratidão, amigos. Opção dois da Nossa Senhora Aparecida. Para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, vamos ver como está o coração dessa pessoa no dia de hoje em relação a você. Isso é no dia de hoje. Traz a pessoa para cá, traz a energia dela, mentaliza. Salve Nossa Senhora Aparecida. Quem gosta da Nossa Senhora Aparecida coloque um amém no comentário aí, tá bom? Vamos ver a opção dois da Nossa Senhora Aparecida. Salve a sua força. Mentaliza aí, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Lembrando que a opção dois é para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. bom, o coração dessa pessoa em relação a você é um coração que tem uma insegurança, tá? Essa pessoa tem dúvidas, tem paixão e tem muito amor, tá? Essas dúvidas realmente atrapalham muito, muito a vida de vocês dois. É uma pessoa que tem sentimentos por você, não fala. o orgulho é muito grande, tá? Seu relacionamento foi estragado por inveja em relação a essa pessoa, tá? muita inveja muito olho grande essa pessoa tem sentimentos por você, tá? É uma pessoa que gosta de você desculpa é uma pessoa que gosta de você tem sentimentos por você vamos lá caiu o fone aqui é uma pessoa que gosta de você tem sentimentos por você e pensa demais em você na linha do coração dela essa pessoa tem muito amor por você ainda, tá? Para muitos aqui essa pessoa foi tirada da sua vida através de magia essa pessoa que tem uma paixão muito grande por você e de novo mais dúvidas entendeu? Parece que foi feita alguma coisa para mexer muito com a mente dessa pessoa em relação a você, tá? Essa pessoa sabe que para voltar para a sua vida ela tem que fazer escolhas entendeu? Não está bem longe de você está sofrendo o coração dessa pessoa sofre mas tem muito amor por você e ela sofre por não conseguir fazer nada para voltar para o seu caminho é uma pessoa que tem um orgulho muito grande muito grande mesmo tem ciúme de você é uma pessoa mais madura hoje ela se encontra mais madura mais equilibrada tá? Eu vejo essa pessoa é um pouco egocêntrica porém é uma pessoa que está aprendendo com a vida a ter mais leveza tá? Essa pessoa gosta muito de você ela gosta de cuidar de você e o que ela mais quer nesse momento no coração dela é ter momentos junto com você novamente a pessoa no coração tem muito apego a você ainda a pessoa não consegue te esquecer a pessoa tem muito desejo tem muito tesão tem muita vontade de te ver tá? E eu vejo essa pessoa pensando muito em agir é uma pessoa que ela tem uma certa confusão emocional porque ela não sabe qual seria a sua reação caso ela voltasse pra sua vida tá? Mas essa pessoa está com muita confusão mental tem três cartas de confusão mental e uma carta de magia falando que foi feito magia pra atrapalhar a mente dessa pessoa tá gente? Por isso que você não está com essa pessoa infelizmente é isso veja que essa pessoa no coração tem muito amor por você deixa eu falar pra vocês o seguinte a magia ela atua na mente não atua no coração portanto quando a pessoa gosta quando a pessoa ama ela ama por mais magiada que ela esteja o coração dela é seu a mente não e a mente que conduz a pessoa né? Infelizmente aqui existe sentimento sim aí vão falar mas já passou muito tempo parece aquela vovó do pica-pau falando gente passou muito tempo então a tiragem é pra você ou isso também não impeça que a pessoa sinta o que estou te falando adapte a sua situação tá? o que eu estou falando pra você é que essa pessoa tem amor por você tem desejo por você e é uma pessoa que ela vem pedindo ajuda na espiritualidade de uma certa forma para poder tentar resolver essa situação essa pessoa não demonstra sentir nada por você mas ela sente muito tá? as pessoas que não demonstram que geralmente são as que mais sentem são as que são mais sinceras tá pessoal? essa pessoa que não perdeu a esperança de um dia ter outro relacionamento com você entendeu? de ter uma reconciliação é uma pessoa que está lutando lutando reavaliando tudo pra poder realmente planejar vir nos seus caminhos pretende agir com sabedoria com paciência pra não errar e pra tentar resolver essa situação de uma forma aonde vocês consigam ficar de uma forma benéfica juntos por quê? aqui existe muito amor pra ambos tá? eu vejo que o melhor pra vocês dois ele está por vir eu vejo uma reconciliação aqui pra muitas pessoas tá? eu vejo o encontro entre vocês aonde essa pessoa vai poder expressar tudo o que ela deseja expressar e é onde ela vai poder ser honesta com você e demonstrar as emoções que ela tem por você se não combinou com a sua energia é porque essa tiragem não é pra você tá gente? por isso a necessidade de você fazer uma tiragem com a sua energia nosso whatsapp está aí no vídeo temos promoções pra quem não pode pagar uma consulta inteira whatsapp é 2199 703 7548 recado do universo pra você do número 2 você merece amor você é uma pessoa amável conversa de coração pra coração não estou falando que vocês vão ter uma conversa aqui vai haver realmente aqui gente uma reconciliação entre vocês tá quem acredita coloca amém no comentário salve nossa senhora aparecida olha que eu já falei isso aí pra muitas pessoas já aconteceu entendeu lembrando pessoal é uma tiragem pra várias energias portanto se não combinar com a sua energia faça uma consulta única e exclusivamente com a sua energia nosso whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos feitiços qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa tá bom quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo todo mundo que tem deixado o like todo mundo que tem ativado o sininho todo mundo que está curtindo as simpatias já teve gente fez a simpatia já teve resultado um dia algumas horas simpatia no ar a pessoa fez e teve resultado eu falo pra vocês quem é positivo consegue tudo quem é negativo fica estagnado fica reclamando da vida não seja pessimista pessoal não reclame da vida se mova pra você mudar a sua vida você que cria a sua realidade aprenda isso quero mandar louco pessoal pessoal da onde agora vamos ver Cabo Frio Búzios é Campos do Goitacazes pessoal de pessoal de onde? Niterói minha terra Niterói Icaraí Itaipu São Gonçalo Alcântara Itaboraí Maricá Belforrocho Jacarepaguá Barra Recreio Copacabana todo mundo aqui no meu no nosso no seu canal Enigma do Oriente opção 3 Nossa Senhora de Fátima poderosa Nossa Senhora de Fátima né quem gosta da Nossa Senhora de Fátima coloca um coraçãozinho aí pra Nossa Senhora de Fátima que ela abençoe você nesse momento pra você que nunca teve nada com essa pessoa como está o coração dessa pessoa em relação a você será que está batendo na mesma sintonia meu Deus do céu hein ô delícia aqui eu já vi que está bom pra você que escolheu aqui a opção número 3 nunca teve nada com essa pessoa como está o coração desse ser humano por você alegre feliz positivo essa palavra eu amo positivo o coração dela está vibrando positivo é um coração que quando te vê ele bate mais forte é um coração que só em ouvir o tom da sua voz ele fica assim pulsando de alegria veja aqui que essa pessoa no coração dela o que passa em relação a você passa uma conexão muito forte tá gente vocês tem uma conexão de pensamento vocês tem uma conexão de energia vocês são pessoas verdadeiras uma com a outra está começando muito bom muito bem esse relacionamento de amizade que está virando amor essa pessoa aqui gente e você e ela vão ter um compromisso sério isso é fato uma aliança é um amor verdadeiro é uma amizade que vai virar um amor pra quem não tem ninguém é um encontro casual que vocês tiveram que vai virar um amor eu vejo harmonia eu vejo uma compreensão vocês estão sempre de acordo um com o outro tá gente impulsos amorosos vão dominar essa amizade de vocês esse relacionamento de vocês aqui pra maioria das pessoas aqui você vai ter um compromisso com essa pessoa que você pensou tá eu vejo aqui notícias e mensagens ofertando estabilidade a você eu vejo aqui o encontro do amor gente essa pessoa aguarda ter oportunidade com você pra poder ó ter você totalmente na vida dela um período de transformação na sua vida sua vida estava de cabeça pra baixo e agora sua vida tá delícia sua vida vai sofrer uma grande transformação ao lado dessa pessoa eu vejo você iniciando um novo ciclo que vai realmente fazer toda a diferença na sua vida eu vejo momentos totalmente favorável ao lado dessa pessoa aí o coração dela tá vibrando em sintonia com você eu vejo um recomeço da sua vida eu vejo agora realmente você recuperando tudo que você perdeu todo o tempo que você perdeu com quem passou você vai recuperar com essa pessoa mudanças radicais na sua vida ao lado desse ser humano aqui essa pessoa veio pra ficar na sua vida ela veio pra trazer uma mudança bem gostosa nos seus caminhos não demora é uma coisa rápida essa pessoa tem muito tesão por você tem convicção tem coragem pra fazer qualquer coisa em relação a você essa pessoa tá encantada com você desculpa pessoal totalmente topei no meu nariz essa pessoa aqui eu vejo total total o universo favorecendo você se relacionando com essa pessoa aqui é uma conquista amorosa muito positiva eu vejo aqui que essa pessoa e você vão ter um ciclo vão ter vocês vão deixar o passado pra trás vão ter uma estabilidade e vão ter a concretização gente começou com a carta do sol terminou com a carta do mundo essa carta fala que na linha do coração dessa pessoa tem plenitude por você tem realizações tem desejo de sucesso tem momentos felizes essa pessoa e você tem conexão de vidas passadas saravá vocês estão ligados gente aqui você e essa pessoa tinham que se encontrar você tem muita coisa pra viver ao lado dessa pessoa essa pessoa é o seu parceiro ou parceira ideal é a pessoa que chegou pra somar não tenha medo veja essa pessoa aqui se declarando pra você com muito amor gente nossa senhora de fátima merece coraçãozinho né pelo amor de deus olha que tiragem linda aí imagina você eu estou aqui em Niterói Rio de Janeiro não sei onde você está coloca no comentário onde você está estou falando uma coisa que você está passando agora tem como duvidar da espiritualidade não tem né tem sistemáticos aí que ainda duvidam recado dos anjos pra você liberte-se é hora de você retomar o controle da sua vida aproveita essa chance que o universo tá te dando leve a vida com leveza à medida que você recapturar o romance da sua vida tudo vai acontecer melhor canal em língua do oriente canal da coruja viva a nossa senhora de fátima eita que delícia se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade em especialidade na área amorosa tá bom jogamos busos tarô e também baralho cigano se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho esse é o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva muito obrigado por mais um dia se inscreva no canal tá pessoal deixe seus comentários aí compartilhe esse vídeo falando em compartilhar o vídeo quem ganhou a promoção quem mais compartilhou o vídeo foi a Ana Ana Vitória de Friburgo obrigado Ana compartilhou em 45 grupos essa semana obrigado Ana muito obrigado você foi a ganhadora mentaliza aí pessoal a pessoa lembrando que a opção 4 é da poderosa Santa Catarina vamos ver agora como a Santa Catarina o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você canal enigma do oriente é o canal da coruja é o canal do amor gente aqui eu não falo só coisas bonitinhas não porque sai coisas boas já saiu muita coisa negativa eu já falei a pessoa deu deslike mas eu falo que sai goste você ou não bom opção número 4 vamos ver aqui essa pessoa que você nunca teve nada com ela como está o coração dessa pessoa em relação a você essa pessoa tem amor por você ela tem você na vida dela como um novo amor uma nova oportunidade te acha uma pessoa atenciosa te acha uma pessoa protetora e dedicada ou dedicado a ela essa pessoa está gostando muito de você a carta cavaleiro de pau fala de atração física fala de paixão fala que essa pessoa entende que você é um presente de Deus você chegou no momento que ela estava realmente desanimada e foi se envolvendo e essa pessoa hoje tem uma gratidão imensa ao universo por você estar no caminho dela é uma pessoa que ela sabe que tem que tomar decisões tá e ela vai tomar uma posição entendeu essa pessoa está apaixonada por você e ela já planeja tomar um tipo de decisão eu vejo aqui essa pessoa realmente hoje ela ela como eu posso te falar até você chegar essa pessoa estava estagnada na vida dela com uma possível separação tá você chegou balançou o coração dessa pessoa e hoje ela sabe o que ela quer dois de copas compromisso ela quer um compromisso com você ela quer uma aliança ela quer se envolver mais tem muito amor você tirou ela da tristeza você tirou a energia ruim que estava na vida dela e hoje ela tem você como a base dela você representa pra essa pessoa o amor tá ela tem medo de demonstrar claro totalmente o que ela sente mas ela sente uma vontade louca de permanecer na sua vida pra sempre só o que assusta é o pouco tempo né muitos aqui é uma coisa muito nova isso assusta demais essa pessoa mas hoje ela tá com a visão tá com a compreensão que pode confiar em você você é uma pessoa honesta mas mesmo assim ela vai agir com cautela mas ela sabe que está no caminho certo tem muito desejo por você no coração dela eu vejo vitórias a carta seis de copas fala de vitórias fala de triunfo de movimentações favoráveis de amor retribuído essa pessoa vai lutar por você vejo ela se dedicando a você querendo renovar a vida dela vocês estão juntos gente por uma coisa pra trazer transformação pros dois eu vejo muita coisa florescendo no caminho de vocês dois portanto não deixe ninguém meter dar opinião nesse relacionamento aí tá faça o que você sentir no coração eu sei que essa pessoa vai transformar muito a sua vida eu vejo que essa pessoa vai tirar toda a energia ruim que tá nos seus caminhos e vai trazer uma mudança maravilhosa quando essa pessoa te conheceu você tava triste e acabada carregando o mundo nas costas acabada ou acabada agora essa pessoa tá te trazendo realmente a oportunidade de você viver novamente a oportunidade de você descobrir por que você veio nesse mundo você veio pra concretizar seu sonho de ter família de ter uma vida melhor e de amar você veio nesse mundo para amar é uma tiragem para várias energias não combinou com a sua energia faça uma consulta particular whatsapp 2199 703 7548 recado do universo você atrai o amor romântico essa pessoa tem muita atração por você aqui fala os vícios estão afetando a sua vida não deixe que os vícios afetem a sua vida tá fique alegre fique feliz dê valor essa pessoa essa pessoa tem a mão por você esse é o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva deixe o seu like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e se inscreva no canal